E o policial militar Robson Silva de Lima, de 32 anos, suspeito de matar a namorada em Teodoro Sampaio, morreu no Hospital Regional de Prudente. Robson estava hospitalizado desde o dia 5 de outubro, quando foi encontrado com um tiro na cabeça no mesmo local em que a namorada, Cássia Kathleen Teixeira dos Santos, de 18 anos, no mesmo local que ela foi encontrada morta. A polícia civil trata o caso como feminicídio. As investigações continuam agora para que a dinâmica do crime possa ser descoberta. Inclusive, a polícia também aguarda a abertura e a perícia dos celulares, tanto de Cássia quanto de Robson, para analisar o conteúdo e só assim confirmar essa suspeita de um feminicídio seguido de suicídio.